O amor é o maior sentimento Muito bem, amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Deus lhe dê uma sexta-feira muito abençoada Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa, né neguinho? É sim, a paz do Senhor, bom dia Família Pão da Vida, bom dia Povo de Deus, uma sexta-feira, né pastor? Que Deus possa cada dia mais nos guardar Nos fazer invisíveis aos olhos do mal E hoje não é diferente Hoje Ele está aí, Ele está aqui Ele está além, Ele está em todos os lugares O nosso Pai, o nosso Redentor Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Amados queridos, a gente vai falar hoje sobre o amor Você sabe que existem duas forças Que são as forças mais poderosas que existem Depois da força de Deus Que é a força do amor que vem de Deus E a força do ódio Porque também a gente tem que admitir que por causa da força do ódio Muita gente destruiu sua vida e destruíram outras vidas Mas em momentos como o que está acontecendo agora com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul A gente vê a força do amor A solidariedade O povo se unindo, pessoas que perderam entes queridos Que estão mesmo com o coração Traspassado de dor Ajudando a outras pessoas A solidariedade A solidariedade de pessoas de outros estados do Brasil De outros países Se mobilizando para ajudar ao povo gaúcho Nós queremos falar um pouco sobre isso Pegando como base versículos bíblicos Para você ter uma ideia A palavra de Deus diz que Deus é amor A palavra de Deus diz Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão O amor de Deus não está em você Porque Deus é amor E nós vamos falar um pouco sobre isso, irmãos Porque As nossas vidas só tem sentido Se a gente tiver Essa força Dentro de nós O próprio Jesus Cristo Ele é o perdão de Deus Um amor demonstrado na cruz Pronto, Jesus foi o maior exemplo de sofrimento E de perdão por amor Quando Jesus estava na cruz E viu que as pessoas que estavam perto ali Os que haviam crucificado com Ele E até os que estavam crucificados com Ele Os dois ladrões, Dima e Gesta Eles também zombavam de Jesus Ei, tu és o Filho de Deus Desce daí, salva-te e salva-nos Aleluia E a palavra de Deus diz que Dimas olhou para Jesus E disse para Gesta Não diga isso com Ele não Ele é justo Ele não tem pecados Mas nós pecamos Nós merecemos isso aqui Mas Ele não E olhou para Jesus e disse Senhor, lembra-te de mim Quando entrares no teu reino E nessa hora Jesus Vendo esse amor dEle Por Jesus Jesus disse Em verdade, em verdade E vos digo Que ainda hoje Estarás comigo no paraíso Aleluia A palavra de Deus diz que Os pacificadores Herdarão o reino de Deus Em outras palavras Os que têm amor Herdarão o reino de Deus Pacificadores É toda aquela pessoa Que no meio da guerra No meio da confusão No meio da discórdia Ele chega e prega o amor Aleluia Vamos ver aqui O que foi que Jesus falou Em Mateus capítulo 5 Versículo 16 Assim brilhe a luz de vocês Diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifique ao Pai de vocês Que estás no céu A palavra de Deus Está falando exatamente Das boas obras Das boas ações Aleluia Isso Jesus falou No Novo Testamento Mas olha aqui Deterionômio 15 e 11 Aleluia Sempre haverá pobres na terra Portanto eu ordeno a você Que abra o coração Para o seu irmão israelita Tanto para o pobre Como para o necessitado De sua terra Eu gosto de sempre falar isso Deus ele é tremendo Ele abençoava a lavoura Dos israelitas E dizia para eles assim Não colham tudo Deixe frutos nas árvores Para quando os estrangeiros Passarem Ter o que comer Aleluia Lucas capítulo 6 Versículo 38 Dei e será dado A vocês Uma boa medida Calcada Sacudida E transbordante E transbordante Será dada a vocês Pois a medida que usarem Também será usada Para medir vocês Você sabe que A pessoa pega um saco Para encher Aí ele quer botar Uma maior quantidade Ali dentro Ele sacode o saco Por isso que diz sacudida Calcada É quando a pessoa Pega o saco E bota a mão E calca Para baixo Para que aquela quantidade Do que está dentro Daquele saco Daquela caixa Qualquer outra coisa Desça mais Para caber mais Então Deus está dizendo Que quando você ajuda A uma pessoa necessitada Você vai receber Uma medida calcada Sacudida Transbordante Vai ser calcado Vai sacudir Vai ser calcado E vai transbordar Aleluia É a recompensa de Deus Para que tenha um coração Disposto a ajudar as pessoas Mateus capítulo 5 Versículo 42 Dê a quem pede E não volte As costas Aquele que deseja Pedir algo emprestado Aleluia Deus mandando você Não virá as costas Para aquele que lhe procura Para pedir algo emprestado Veja o que Jesus falou Em Mateus 25 Versículos de 35 a 40 Pois eu tive fome E vocês me deram de comer Tive sede E vocês me deram de beber Fui estrangeiro E vocês me acolheram Necessitei de roupas E vocês me vestiram Estive enfermo E vocês cuidaram de mim Estive preso E vocês me visitaram Então os justos lhe responderão Senhor Quando te vimos com fome E demos de comer Ou como sede E te demos de beber Quando te vimos Como estrangeiro E te acolhemos O necessitado de roupas E te vestimos Quando te vimos Enfermo ou preso Fomos de te visitar O rei responderá Digo a verdade O que vocês fizeram A algum dos meus menores Irmãos A mim fizeram Ele está dizendo assim Quando você fizer Um desses pequeninos Pequeninos que ele está falando aqui Irmãos Não é pequenino na estatura Não é porque é baixinho Pequeninos Porque são insignificantes Para a sociedade São pessoas que não têm importância Necessitados Moradores de rua Pessoas pobres Né Eu sempre gosto de dizer Para a igreja Que tem uma cena Que mexe muito comigo Sabe qual é a cena? Eu sempre vou com a minha negra A gente vai Vai de carro Para algum lugar E eu quando vejo Uma pessoa andando assim Aquela pessoa que você vê Que ela está andando sem rumo Aquela pessoa que está andando Sem ter para onde ir Ela simplesmente está caminhando Mas O olhar está perdido no tempo Aquela pessoa que não tem casa Que não tem nada Menino Isso me dá uma dor no coração Porque às vezes Eu estou vindo para a minha casa Onde eu tenho minha cama Meu banheiro Onde eu tenho minha esposa Onde eu tenho meus livros Né Eu digo Deus Tem misericórdia dessa vida Só corre essa vida Pai Aleluia Porque também Para a glória de Deus Eu tenho visto muita gente Que não tinha nada E hoje tem as coisas Né amor? A gente conhece várias pessoas Que eram moradores de rua E com um pouquinho de ajuda Saíram da rua E hoje não tem suas vidas Então é isso que Deus está dizendo Para a gente ter dó E ajudar aqueles que nada têm Veja o que Jesus falou Que a palavra de Deus fala Em Lucas 3 Versículos 10 e 11 O que devemos fazer então? Perguntava as multidões João respondia Quem tem duas túnicas Dê uma A quem não tem nenhuma E quem tem comida Faça o mesmo Aqui o João Aqui é João Batista Aleluia A voz que clama no deserto Filho de Isabel e de Zacarias Aleluia O abridor de veredas Aquele que disse Eis aí o Cordeiro de Deus Aquele que tira todo o pecado do mundo Se era João João que deixou a casa do seu pai Que era sacerdote E foi para o deserto Se alimentar de gafanhoto e mel silvestre Galatas capítulo 6 Versículo 2 Levem os fardos pesados uns dos outros E assim Cumpram a lei De Cristo Está vendo que a lei de Cristo É você ajudar Aqueles que estão Sobrecarregados É você fazer alguma coisa Por aqueles Por quem você pode fazer Tem muita gente Que tem condições De ajudar Pelo menos Aliviar a carga Mas não faz Lucas capítulo 12 Versículos 33 e 34 Venda o que tem E dê em esmolas Façam para vocês Bolsas Que não se gastem Com o tempo Um tesouro no céu Que não se acabe Onde ladrão Algum chega perto E nenhuma traça Destrói Pois onde estiver O seu tesouro Ali também estará O seu coração Essa palavra É uma palavra Muito apropriada Para a gente falar Sobre pessoas Que amam Muitos bens materiais Se apega Tem muita gente Apegada a bens materiais Existem hoje No mundo inteiro Não é só no Brasil Mas no mundo inteiro Muitos ricos Que cometem suicídio Com medo De voltar a ser pobre Eles tem um medo Tão grande Tem a história De um grande Banqueiro italiano Que suicidou-se Após perder Alguns milhões Na bolsa de valores Depois foram Ver o que Aquele homem possuía Ele suicidou Doce apenas Porque tinha perdido Menos de 2% Do que ele possuía Meu Deus do céu Evangelho de João Capítulo 15 Versículo 12 O meu mandamento É este Ame-se uns aos outros Como eu os amei Você veja que Deus Ele está mandando Amar O nosso irmão Como ele nos amou É lindo isso É muito bonito É muito bonito Veja o que está escrito Em Efésios Capítulo 4 Versículo 28 O que furtava Não furte mais Antes trabalhe Fazendo algo De útil Com as mãos Para que tenha O que repartir Com os que estiver Em necessidade Aqui você vê Deus mandando A pessoa Trabalhar Porque tem muita Gente que é muito Bom para dar As coisas Quando não lhe Costou nada Dar o que é Dos outros Por exemplo A gente vê Muito isso Em favelas Quando as pessoas Pegam um caminhão Carregado Rouba Dá um prejuízo Grande ao dono Daquela carga E distribui Para a população Não custou nada Para ele Deus está dizendo Trabalhe com suas mãos Dê Ajude Mas dê Consuado Seu rosto Para que isso Faça algum Algo benefício Para você Diante de Deus Livro de Tiago Capítulo 2 Versículos de 14 A 17 De que adianta Meus irmãos Alguém dizer Que tem fé Se não tem obras Acaso a fé Pode salvá-los Se um irmão Ou uma irmã Estiver Necessitando De roupas E do alimento De cada dia E um de vocês Lhe disser Vá em paz Aqueça-se E alimente-se Até satisfazer-se Sem porém Lhe dar nada Presta atenção De que adianta isso Assim também a fé Por isso Só Se não for Acompanhada De obras Está Morto Isso aqui infelizmente Acontece até com pastores É verdade Que muitos irmãos Chegam Contra a sua luta Está faltando as coisas Em casa E olha que ele fala Mantimento do dia a dia Quer dizer arroz Feijão Carne e pão Então ele Deixa eu orar Para você Minha irmã Deus abençoe você Deus cuide de você E mande embora E não dá nada Então ele está dizendo O que adianta isso Você apenas Desejar Que aquela pessoa Seja abençoada Sem que você Faça mais nada Por isso Ele está dizendo A sua fé De que aquela pessoa Possa sair dessa situação Com a ajuda de Deus É morta Se você não faz Nada por ela Então a fé Tem que ser seguida De obras Romanos capítulo 12 Versículo 13 Compartilhe o que você tem Com os santos Em suas necessidades Pratique a hospitalidade Seja hospitaleiro O que é ser uma pessoa Hospitaleira Uma pessoa receptiva Uma pessoa que acolhe Isso é muito importante Para Deus Olha o que diz Filipenses capítulo 2 Versículo 4 Cada um cuide Não somente Dos seus interesses Mas também Dos interesses Dos outros Deus está dizendo Não queira levar vantagem Sozinho não Aleluia Não queira só Para você não É muito comum Você escutar alguém Dizer assim Você só pensa em você Deus está dizendo Isso aqui Não pense só em você Pense nos outros Agora olha Que interessante Romanos 15 Nós que somos fortes Devemos suportar As fraquezas dos fracos E não agradar A nós mesmos Isso aqui serve muito Para quando às vezes A gente vê uma pessoa Que responde mal Com ignorância A Bíblia está dizendo assim Olha você é forte Por que você é forte? Porque o forte está com você Que é Deus Você é forte Porque o Espírito Santo Está em você Então a palavra de Deus Aqui está dizendo assim Suporte os fracos Suporte aqueles Que são fracos Na fé Suporte aqueles Que estão fracos Porque estão passando Por alguma dificuldade E por causa dessa dificuldade Estão agindo de maneira É tão bruta Suporte o que a Bíblia está dizendo É isso que a Bíblia está dizendo É João 15 e 13 Ninguém tem maior amor Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos Que lindo Jesus falou isso aqui né Aleluia É verdade Pai 1 João capítulo 3 versículo 17 Se alguém tiver recursos materiais E vendo seu irmão em necessidade Não se compadecer dele Como pode permanecer nele o amor de Deus? Não se compadecer Não tiver dó Como a gente diz Não se comover Não se comover Alguém chega para você e diz Olha lá em casa está tão difícil Não tem nada para comer Estou desempregado Estou vendo meus filhos passando necessidade E a pessoa nem liga A pessoa pensa na sua casa na hora Lá em casa está cheio O armário está cheio Quer dizer Ele não se preocupa Ele não se compadece da necessidade Daquele irmão Daquela irmã que está ali Aleluia E Deus está dizendo Como é que o amor de Deus vai permanecer em você? Como é que você diz que é de Deus? Como é que você abre a boca Para encher a boca? Eu sou crente Eu amo meu Deus Então se você amar o seu Deus Jesus Cristo diz Que todo aquele que obedece ao Pai Aos seus preceitos É amado por Ele É aquela velha expressão que eu disse no início Que está na Bíblia Se você diz que ama a Deus E não ama seu irmão O amor de Deus não está em você Porque Deus é amor Verdade Atos dos Apóstolos Capítulo 20 Versículos de 35 a 38 Em tudo o que fiz Mostrei a vocês Que mediante trabalho Ardo Devemos ajudar Os fracos Lembrando as palavras Do próprio Senhor Jesus Que disse A maior felicidade em dar Do que em receber Glória a Deus Tendo dito isso Ajoelhou-se Com todos eles E orou Todos choraram muito E abraçando E beijavam O que mais Os entristeceu Foi a declaração De que Nunca mais Vereu a sua face Então O acompanharam Até o naveio Era Paulo Que estava indo Aleluia Estava indo para Jerusalém Onde foi preso Depois foi levado A presença de César Em Roma E aqui ele disse Ele lembrou Dessa palavra de Jesus Que disse A maior felicidade em dar Do que em receber É verdade É melhor ter para dar Do que precisar Pedir Era isso que ele estava dizendo O senhor estava dizendo Que quando a gente dá Deus multiplica Porque ele sabe Que a gente compartilha Ele sabe Que a gente dá Então Deus Ele ama aqueles Que tem coração bondoso A recompensa de Deus Está exatamente Com as pessoas Que abrem as suas mãos Para ajudar Aleluia Quantas pessoas Meus amados Não existem Que não estão nem aí Não estão nem aí Não são nada Não quer nem saber Não estão interessados Em como é que estão As pessoas E nós temos que entender Que existem muitas pessoas Precisando da ajuda Aleluia Mas pastor Se eu não tiver nada Pronto Se você não tiver nada Você apenas ora E pede a Deus Ou procura alguém Que tem Para que ajude Nós temos hoje Uma quantidade muito grande De pessoas Sofrendo Imagina o Rio Grande do Sul Como é que não está Eu não sei se é verdade Eu vi um vídeo Falando em duas mil mortes Amor Mais de duas mil mortes Meu Deus do céu É muita coisa É muita coisa E nós temos que ter Sabe Muita Muita sabedoria Meu irmão Para poder Nos mover Fazer alguma coisa Orar Pedir a Deus Para ter dó Do povo gaúcho É um momento Muito difícil Isso que está acontecendo Agora No Rio Grande do Sul É a maior catástrofe De todos os tempos E nós precisamos Ajudar Aleluia Ajudar a fazer Aquelinha minha filha Falou Pai eu vi uma cena Que eu fiquei tão chocada Uma mãe Pegou a filhinha dela Como eles estavam Resgatando primeiro As crianças E os idosos Ela pegou a filhinha dela E entregou com a idosa Mas ela na hora De subir na lancha Soltou a criança Meu Deus E a correnteza Levou a criança Eu falei Deus do céu Quanta dor Quanto sofrimento Jesus Que o Senhor possa Abençoar Pai o teu povo Que o Senhor possa Confortar o teu povo É Pai Agora de uma coisa Eu tenho certeza Eu tenho certeza Deus vai fazer Um grande mover Com o povo gaúcho Tenho dúvida nenhuma Eu creio Jesus O povo gaúcho Quando se levantar Dessa luta Vai se levantar Numa força tão grande Porque a palavra de Deus Que diz que a glória Da segunda casa Será maior do que a primeira Vai se cumprir Na vida do povo gaúcho Esse povo vai se levantar Com a garra Com a força Aleluia Porque todo mundo sabe Que o povo gaúcho Já é um povo muito guerreiro Todo mundo sabe disso Trabalhador Determinado Um povo que tem Que tem um pedigree europeu Um povo que veio De um povo antigo Muito corajoso Que já enfrentou Tantas lutas Tantas batalhas E com a ajuda De Deus Vai estar vencendo Mais essa E nós vamos orar Agora E nesta oração Nós vamos orar Também pelo povo gaúcho Nós vamos orar Dizendo Pai querido Deus amado A Deus A Deus nós clamamos Pelos nossos irmãos Nossos irmãos Que estão ali No Rio Grande do Sul Pai Deus No meio de tudo isso Há tanta calamidade Pai Há tanta dor Pai Tanto sofrimento Mas paizinho Nós sabemos Que o Espírito Santo Que está em nós É chamado de Consolador Aleluia Que ele possa Consolar Que ele possa Deus Colocar força Determinação E coragem Na vida Do povo gaúcho A Deus Só o Senhor Tem o poder E a força Só o Senhor Só o Senhor Abençoa Todas as pessoas Pai Que estão ali Os que estão ajudando E os que estão No meio De toda essa calamidade Estende Deus A tua mão poderosa A tua mão santa Sobre aquela terra Pai Aquela terra Pai Que tem ali Muitos crentes Muitos cristãos De outras religiões Pessoas que amam O teu nome A tua palavra Pessoas que clamam A ti Deus Na tua palavra O Senhor disse Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Orar Jejuar Se arrepender Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei Dos céus E sararei A sua terra Sara A terra gaúcha Deus Sara Aquele povo Deus Estende A tua mão santa A tua mão poderosa E tira aquele povo Desse Também o sofrimento Pai E abençoe o teu povo Poderosamente Deus Em nome de Jesus Cristo Pai Em nome de Jesus Pai Enche-os do teu poder Da tua honra E da tua glória Abençoe a Deus Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Que com tanto amor Continui sendo Essa igreja Tão cheia de amor Abençoe a paz Em nome de Jesus Cristo Não deixe faltar o pão Na mesa do gaúcho Na mesa de nenhum de nós Deus Que o alimento Não venha Seu faltar No meio das famílias Pai Deus Há pessoas Que estão aqui Me ouvindo Que estão desempregadas Que estão com medo De faltar O sustento Da família Mas a tua palavra Diz que tu és O Deus Da providência Da provisão Tu és o Deus Que tem poder Para fazer És o dono Da prata O dono do ouro És o Deus Que abre Ninguém fecha Fecha Ninguém abre E a porta Que o seu abre É porta maravilhosa Então abre as portas Para o teu povo É o que nós pedimos No nome de Jesus Cristo Amém 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 Jesus Amém Glória a Deus Muito bem amados Queridos Nosso coraçãozinho Amor Cheio de amor Por Jesus E por vocês Quero deixar aqui Meu abraço Cheio do Espírito Santo Abraço da pastora Jossanete Nosso abraço Em todas as criancinhas Todas as rovozinhas Todos que nos acompanham Muito obrigado Quero pedir que você Se inscreva no canal Dê o seu like Arranje mais inscritos Para o canal Você vai ser um missionário Uma missionária Do reino de Deus Em nome de Jesus Muito obrigado Daqui a pouco Pastor Gabriel Baton Do canal Rádio e TV Pão da Vida E logo depois O pastor Chico Chagas E a pastora Anja No canal do pastor Chico Chagas E hoje tem ato profético No pocinho de Jacó Prepara aí na sua casa O que você vai colocar Na presença de Deus E pedir a solução E nós vamos estar fazendo O ato profético No pocinho de Jacó Hoje a partir de meio dia Fica na paz Deus abençoe Amar Amém